Está chegando então o irmão Néstor Degrado o Joguinho aqui Eu e o Camelos Golinho, está estourando para mim Dando dois suicides Forte né mano, malandro Agora aqui é mais sério Quer né, salvado? Quer com ele Quer salvado quem? Não quer não Quer não, cabe com o marido mais Vai lá Faz um em Dourita Faz um em Dourita e um salgado Ali na Lachon Onde é o Lachon? É, isso aí mesmo Vizinho para mim Vizinho para mim Vizinho para mim É, eu não estou pequenininho Calando Rando Tem que quando ele mete Porque ele mete as bolas Além de ser difícil De salto alto aí que está Não é bom não Isso aqui é mais grande Está bem no meio o cão aqui E você não tira 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 Para você Lá Tira Vai Tira 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 E ele ia... O velho foi só mostrar a realidade Mas não é... Cadê? Lá tem... A juíza não, o Salgado é R$3,00 e a Coca é R$3,00 Não, mas como no outro cantor, o seu rapiário? Não é preguinha Toda Coca é R$10,00 O Salgado é R$3,00, ele mandou pegar R$5,00 Dois tomos Você me traz ele a Coca e o... O Salgado é R$5,00? É... A Coca tem de 1 litro, mas dá, mas? Só para você, mas Aqui, mas Aqui, ó Pera aí, pera aí, pera aí Vai entrar em 2 litros lá, vai entrar em 2 litros lá Vem aí Vai entrar em 1 litro lá e a grande Tem corajão, meu Tem o louco que eu dá para me ir aí, amor Você não fechou o pé? Não, 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 eu não vou para me fechar Eu não vou ficar correndo ainda, meu Só para lá Você rapaz só quer, mano? Tá, velho Manca, Bianca Ô Sou do interior, mano, sou matinho, hein Vamos fechar o louco desse Sai para o rei de medo, é tu, macho Não tem medo, não Mas se vamos ver mais não, pai Não vai levantar de medo não É porque eu não sei É dele nem o rei É dele? É 50 paradas? Não, aqui está fechado Mas 50 paradas? Mas eu não quero... Não quero ir em coisas rapazes assim, não Ah, é bem fácil Vamos lá, não fechou mesmo o que é disso Vai pra dentro, filho Aham Aqui Aonde é? Ava dá um porrada Eu me parei Travou o que dela Ela não mata não O que é isso que eu tava solteiro, tava solteiro? Porra nenhuma! Uma diferenciada não, velho? Não ficaram, velho? Opa! Opa! Ai! Chota pro outro lado, meu amor! Ei! Ai, meu Deus, meu amor! Deu alguma 150? Acho que eu esqueço, não é? Não há. É um fachário, não é que eu soube aqui Espero que esse aí ganha mil graus, eu sei que vocês, eu sei que vocês vão aí cobrarem um fãn vem desse aí Cai lá também? Cai lá também, cãe de nada Hehehe Dei rio, né? . 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 E aí, ai E aí, descolou uma coisinha, descolou uma coisinha Ufa, chegando Coragem não, Gabriel Ah, não, mas esse roba aqui não, meu filho E aí, fechado no canto do meio Hehehe É É, a gente tem que fazer dez Ô, parada bem trancada, viu Tá bom Dei cinquenta pra dez, eu vou fechar só com a mão Vai dar Cinquenta pra trinta Cinquenta pra dez, eu vou fechar só com a mão Tá pede Tá ralendo, rapaz Vai ficar só com a mão, não tem dinheiro se forca a mão Só com a mão, presta atenção, viu Só com a mão Meu Deus do céu, tô... Não, é o... Não, 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 não É, não É com a mão Não, não me livre É com a mão aí, não é preso É com a mão . . . . . Eu sei que ele ia, né? Você também disse que ele ia. Não sei nem não, meu filho. Foi só ele ia. Não é assim, meu filho. Eu não sei disso. Não, porque eu não reparei. Não, não, não. Ah, negado, tu viu aí? É só questão de sorte, mas aí a tara vale a pena. Com certeza. Eu vi só por causa da... Não, não, desculpa. O que que barra é ele? Eu sei, eu pulo ele. No caso, pro canto dele pro ir, né? É. Se eu fosse ele, pro canto da mão. A direita. Eu não quero matar essa bola, né? Não, não, não. Eu vou me aquietar um pouquinho. Eu vou me aquietar um pouquinho. Eu vou fazer três. Três a um. Eu vou perder um torno dele. Eu vou perder não. Eu vou perder não. Eu não vou… Eu vou der, claro. Ó... Ah, amor! Você vende aqui, meu irmão. Você vende mais água. Vamos, ó. Vamos, rapaz. Eu não sei o meu patente dizer isso, que eu conheço a documento. Essa aqui já recebeu água. Eu não conheço a minha mesa, todo dia nenhuma. Vamos lá. Ai, ai, ai. Eu não vou perder nenhum torneio. Eu não tenho dinheiro no meu aniversário. Eu não tenho dinheiro no meu aniversário. Não é culpa nenhuma, certo? Eu vou descontar em você. Isso. Isso. E... Aquele efeito lá. Solte tanto e direito a... 380 graus. Aquele efeito lá, mano. Aquele efeito lá, mano. Aquele efeito lá, mano. Aquele efeito do Catrina. Aquele efeito do Catrina, né, mano? A bola... Pra cair no meio, velho. A bola pra cair no meio, assim, ó. A bola bem aqui e a branca aqui, ó. Se você der, a branca vai pra lá, né? A gente pega aqui em cima do taco, assim, ó. É. Ele dá uma tacada que... Inverde ele pra lá na renda, pra... É interessante. É bonito. Bonito. Muito bem, né? Muito bem, muito bem. Ele... Ele ofereceu pro Ed, não foi? Dá pra pagar? Mano, cara. Desse jeito é que é incrível. Só se inventar mesmo de... Dinheiro, viu? Tá bom, né? Eu tenho que forçar. Ah, e aí, amor? Pedrinho, você não pode fazer isso não, não. Não pode... Não pode testar o câmbio, não. O câmbio é diferente, né? Não dá fé, né, amor? Dá forçado. É, entra aí. Deixa, tá. Deixa você jogar... Eu tenho que for jogar, meu filho. Você disse que a bola não cai ali? É. 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 É... É. É, é, tem gomando eles, tem gomando, que eu não posso meter tudo que eles correm. Tem não, Camilinho, viu? Vai desculpando aí, tem não, viu? Tem não, tem não. É, fruta. Tá bom, Camilinho. Tá bom, ó. Eu implorei pra voltar. Deixa o sol e aí é pra dentro, viu? Pra dentro. Vai pagar muita coisa de frente de mim. A ladrão, vai. Cheguei, mas não ia dizer que eu queria. Tu queria como, Camilinho? Queria mais perto? É claro. Vem pra cima. 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 Não, Ah, brinê, tem que ficar aqui dentro mesmo. Seu um meu da parada quer o meu, né? Vem pra cima que eu for até o meu, né? Eu acho que vai ser o seu jou, também o meu, né? Victor, o meu nome do mundo das possibilidades. Não, esse é um praxe não, esse é o jogo Toda bola quando ficou pra me meter também rolou Não me defendia agora só não, eu me meto na bola pra lá Não dá pra me meter a bola por lá Não, não, vuma aí não, aí Não é? É, mas só quer partir, mano Não quer avontar ninguém de nada, rapaz Não dá pra me meter Você foi por essa aqui, mano, só você Ele não vai avontar ninguém, você pode pegar? Não vai avontar, avontar Vamos embora aí, tu? Tu quer o palco da bola aí, tá bom Tu quer esses rombos? Eu e eles, eles mesmos aí Tu não dá cano pau, tu quer ir, mas eu? Como? Dá cano pau nas bolas Sem se ficar? Sem se ficar? Tu quer ir? Aí tu mãozinha, mãozinha Fica, mãozinha Não é nada O jogo não existe, não Isso aí, eu disse em pó Sem pó não vou Só que é com a turma, gente É Não, eu vou jogar direita De avião, de onde eu já se matava Ele tem uma bola E tacar o palco Não, mas só você Taca com o futebol não, pô Como é que tá com o futebol se ficando? Mede a futebol, tá? Não, não O que importa é a bola rodar também, ó Dica, tu, velho Vai não Não vira em desistar Não vai, tá bom Pra tacar o palco não tem como se ficar Ele não vai saber porque que não vai? Só porque é vantagem É É É É a mesma coisa Cinco bolas Quem mata mais Quem quiser é o rouco Quem mata mais Quem mata mais? Quem mata mais? Quem mata mais? Não, bota essa vez aqui Faz que eu vou Leva até pra mim Leva até pra você Leva até pra você Leva até pra você Leva até pra você Eu não quero botar mais a mão. Três, duas paradas. Deixa eu dar um cem caminhões. Não, não, não. Pegou? Não fala porque fica lá. Basta três. É pra você. 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 Olha aí. Como é que é que é? É pra você. É pra você. Na frente. Então na frente também. É pra você. Vamos tacar mais de você. E aqui também. Olha aí, mano. Olha aí. Ai, ai, ai. Olha aí. Na frente em duas séries, na frente aí. É pra você. Manca. Para aí. Olha só essa. Marca. Tem o carro de água marmada. Um barulho do seu Facebook no palmo. Não, mas que o policial tem bolinho. Não é que a cara de palmo aí? Eu não vi. Não tá assistindo. Estava aqui na matulona Nossa, é burro Ferraro, o Ferraro das Antigas Esse é um bicho novo Camaro 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 vermelho Tem mais de 100 anos Hein? É É É o cachorrinho mesmo Ficou no cedo É, não vai ganhar Não vai ganhar Não vai ganhar Não vai ganhar Galera, está de 4 a 3 4 a 3 Puta quantos Não vai ganhar É Vai ganhar Não vai ganhar Vai pegar isso aqui Não vou ganhar Toda a gente vai assim Olha aqui, não vai ganhar Não vai ganhar Não vai ganhar É não 100 do cabelo também. 150 do cabelo também. 100 do cabelo. 100, 200, 300 e 5. 100, 1,5. 100, 1,5. O primeiro torrente só foi de 200? 50, 1,5. 150, 1,5. 150 com mais de 50. O último torrente foi só 150, macho. Não foi o primeiro torrente, 2,5. O primeiro foi de 200, de cada. O último também não foi, não. Só foi o que foi. Atenção, bode do magão do amor, viu? Se descer para cá para o Edinho, vai jogar o bolinho. Vamos jogar de 100 para o parado na orelha. Não quero vantagem não, viu? Vem, bode, para cá. Vem, pilantra. Valeu, Camila. Tchau. 500 para 200 para arrancar. 500 para 200. 500 para 200. 500 para 200. 100 para 50. Não tem coragem não, mano. Olha aí, ó. Manoel. É, tá morto aqui, meu filho. Ah, levou o que de sol. Vai aqui, velho. Ai, qual é teu nome? Qual é teu nome? O Manoel de Mossoró. Ai. O Manoel de Mossoró. O Manoel de Mossoró, ó. O Manoel de Mossoró, ó. Olha o periquito aí, meu irmão. Olha o muro daquele cara, viu? Ele deu um periquito no pau, mano. Eu já sabia que ele era forte aqui. Também não sabia não. Eu precisei ir no lugar não, do periquito, para tu ver, né? É, mano. No dia do jogo do carro treino, tu foi mais quem, Camilo? Só para assistir, foi? Foi. Vocês passaram aqui e me avisaram. Eu dei para ver aqui, não. É carniça, né, Camilo? Não, eu dei para ver aqui. Não está perdendo, né? Entendo bem como é, Camilo. O Pérequito, não foi? Não foi. Não foi. O Pérequito, não foi? Não foi. Perdi nele. O Pérequito, só que eu tinha ganho no Lourinho, né? Que eu fui para apostar no Lourinho, né? E no Pérequito, tu pensava que tu ganhava, né? Não. O Pérequito, eu estava jogando... Eu estava jogando Pérequito, no começo. Só que não tinha nem um pingo de jogo. Aí o Thiago estava dando 300 para 200. Diga para jogar aqui mesmo, não tornei para perder. Aí joguei, perdi, aí foi, joguei. Batou, né? Joguei outro. Ainda errei chumbo também. Perdi empate sempre para pegar o Lourinho. Isso aí empate no jogo. Cadê? Cadê? Volta em parte. É. Lá dentro. Ele veio assim na caixa. Ele veio assim na caixa. Ele veio assim na caixa. Calma. 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 Tu ia? Tu, Lucas. Escolhe demais. Tu calma assim, olha. De porra, Borulha. De porra. Hum? Não bota a bola para Deus. Pelo menos não rumo. Hum. Não rumo. Eu sou um esqui. Se deixar, não pode deixar. De frente principalmente. Lá dele não é tão bom, mas de frente... De lado é que eu sou bom de repente. É. Isso é muito bom de lado. Armaria. Fica. Fica. Fica uma vez. Fica, pilantra. Fica. Toda vida fica, não tem segredo não. Fica. Isso. Aí. 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 Lascou? Não que você está perdido. Mas não vai. Fica três. Ah, fila da puta. Tá escumindo. Tá encostando aqui. Modrongo. 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 A gente está com sorte. A gente está com sorte. Sorte. É perto desse Modrongo. Você está com sorte mesmo. Sorte. Ela conhece. A gente está com sorte no jogo. Certo. Ô. O doido aqui. Tu escapou duas vezes aqui nessa boca e não vem nada. Não. Eu não escapou ele mesmo. Escapou ele. Eu vou. Vamos meter a bola. Eu vou. Vamos meter a bola. Ela está aqui embaixo. É doido. Que pau. Que pau. Que pau. Que pau. Que pau. Que pau. Essa bola é boa. 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 Boa, boa, boa. Toda boa. É. Toda boa. Ai. 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 Albergo e sazão. Ai meu Deus. Não pode ter nada não. Vamos ficar longe. Vamos. A sala fica assim. Bom, é que é coisa de meter. É grande. É grande. É uma mesinha pequena. Mas você for morrer um estouradinho mais não. 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 Poder. Não. Dez. 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 Bebe até a vida Não vou nem por dinheiro pra dinheiro Essa bola aqui, mano Um pouquinho, pra comer todinho Ficou uma vez, baralho Ficou uma vez, baralho Ficou uma vez, baralho Ficou uma vez Vamos escapar nesse aqui, mano Vamos escapar aí Vamos É Vai ficar uma bola, não está aí, não? Tem que ficar uma bola não caiu Você caiu de lá, está a mão É o que você fez lá, tá aí? Não, vamos comer até a mão Ei, o vet para lá subiu todo, não é, Dinho? Olha Balança, 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 balança a bola toda, não é? Fica uma promoçãozinha uma vez, minha filha Fica nada recolada Vai, 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 mais, 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 Nenê, mais, Nenê Baga dessa, bicho, fácil de pegar, mano É mesmo, Nenê Não, de matar O negócio eu fico preocupado Falta só força pra tudo Força? Força de quê? Falta só matar a bola, a bola não está morta Olha o rato Manga! Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que desistir Isso, meu Deus Fala da bola da Cigo, meu Deus Eu estou tentando longe Ai, como é que de sorte é, Nenê? O pessoal está abortado Falei que eu estava para a sorte Eu falei que eu não ia estar aqui, está para a sorte Ai, meu Deus Falei Oi, gente Você viu Eu estou tentando Você está esperando Você se destacou Sete Três Quatro Isso Onde? Tem que trabalhar demais Erra a bola Não se fica É, não Eu vou tentar se ficar pra frente Não fica Por que aqui é só que pode acertar Não posso acertar não Também eu Sai do caminhão que pode acertar É, rapaz, se fica Pode ser, né, como estudo Não vai de cor nenhum, todo mundo fechou uma parada Não metiu uma bola, nem uma bola, não meti Como é que não vai, porque eu vou fechar todo o ouvido? Eu meti e fechei pelo menos, não fechou nenhum Não vai de cor que você quer Mas se fica uma vez, né caminhão, mas não fica Ok É Meica O que é bem é trabalho Escorro, escorro Oi Ai É, tá com sol. O negócio aqui tá com sol. Tambra, né? Tambra, né? Deve ficar dando um negócio que se virou mais dentro da boca que fora, boa. A gente vai arrumar pra ele ficar de novo. Esse? Você vai? Assim que vai perfeitar. Mas não. Se eu ia, mas não se eu ia. Peço o Bentinho que ele vem ali e come. Ele tá aqui. Bentinho. Ele sabe que é um bebê dele. Já duas, já não. Aí, ó. O Bentinho, é legal esse filme agora. Esse filme é todo bom, né? Claro. Acostuma, né? Mas a vida gera aquela. Hã? Ih, ó. Que tal, professor? Pai, a mão secar! Sai do que fez, complexo? Aí, ó. Eu já tô falando aí. Não sei que ela segunda, boa. Hehe. Sai dos três também? Aí aí. Agora tu sabe que é mais seis, né? Vai... O que é? Você estiver dentro? É necessário. É necessário. Deixa eu... Não sei se trabalha agora. Olha. Isso. Isso. Está, 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 está. Isso. Isso. Tuz, 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 tuz. Tuz, 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 t É um crédio, é um crédio, crédio, é de crédio, crédio. É que na verdade eu sou louco por você. Galera vamos seguir o canal, custa nada viu só. Inscrever-se, precisa nem tirar o sininho não. Xander, ela não ia sair lá de carro para fazer isso macho. Não sei se ela já transferiu lá para tua conta. Dá uma ligadinha para ela aí, por favor viu. Eu estou em Canadá macho, eu não estou numa bichada não. Eu acho que ela já foi já, ela disse que ia. É bom o sininho já. Deu para o problema ali? É seu, Beto. Carro? Deu. Carro aí. Vai do cabelo. HA! Que valeu! É quanto você vai indo vou voltando. Vai, Bentinho. Bentinho. Vai, Bentinho. Vai, ele vai com ele. Tem o Bentinho, né? É o carro do carro lá. Eu pensei que era o carro dessa Raílux. O carro do carro lá, mano. Olha, macho. Aí, vó, vó. Isso. Vai levar o quê? Vira defender? Ah, para eu voltar para o meu. Como é que está a cabeleta, mano? A cabeleta passa demais, vó. Devagar, né? A cabeleta não tem bola, não. Vamos tomar os baralhos. Vem aqui. 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 Agora é a hora de ficar. Aí, se ficar armado, hein? Vem aqui. Vem aqui. Boa hora de crédito. Nossa, parou porque ele passou de outro. Nossa, parou porque ele passou de outro. Aí, parou. Escola, mano, é covardia. E o cara vai ter acompanhado? Ai. É suicidado, hein, é? Vem aqui, tem que ser suicidado no meu avião. Uma sacra de alunos. Certo? Dez a quatro, nunca.